A nossa primeira palestra internacional, inclusive, convidamos o doutor Luiz Rivas Cano, que apresentará sobre o tema Aferências Faciales, Fáceas nos Vados. Luiz Rivas, que é fisioterapeuta, naturopata, mestre em oxopatia e membro do Tribunal de Tese de DO em Madri pela Federação Europeia Científica de Oxopatas. Luiz Rivas, seja muito bem-vindo e obrigado. Obrigado, desculpe a trabalhada, não entendi o que aconteceu, estava falando e de repente estava falando sozinho. Bom, vamos lá. Não sei onde vocês ficarem. Então, vamos lembrar simplesmente aferências, né? Que podem ser mecânicas, térmicas, químicas e metabólicas. E aí temos um corte transversal de um vaso. Então, aqui temos a camada íntima, a camada muscular e aqui a adventícia do vaso, onde ele vai, aqui são os nervos que estão comunicando a cama íntima, a meia e eles vão ser vinculizados pela adventícia aqui. Ok? Então, aí temos outro mesmo esquema, mas um pouco mais rudimentário, mas de um artigo bem interessante, onde todas as camadas são bem interacionadas. Então, desde a íntima, a meia muscular e a adventícia, todas as camadas recolhendo essas informações aferenciais, né? E referenciais também, mas a gente vai se focalizar nas aferências e vai veiculizar pela adventícia. Por isso, por exemplo, eu acredito, vamos, eu misturo as considerações clínicas bem logo de cara. Por isso que na clínica, eu acredito que a pressão que a gente deve fazer para tratar uma artéria deve ser mínima. Então, como a contração muscular acontece aqui, o pulso que a gente sente acontece na camada média, o que a gente deveria fazer é simplesmente comprimir, né? Quando a gente vai fazer uma técnica arterial, comprimir, sentir o pulso, isso significaria que palpatoriamente estaríamos aqui na camada muscular e soltar um pouco até entrar na adventícia, onde está o tecido conjuntivo, né? As aferências. E aí a gente fazer a técnica bem suave. Por isso, eu acredito que nas técnicas arteriais, na verdade, uma técnica mais suave, seria mais interessante que tentar atravessar todas as camadas e modificar alguma coisa na camada íntima vascular. Mas é uma opinião, tem atores para tudo. Então, o mais importante para mim seria como todas as aferências entram no mesmo lugar, como o Leo agora falou. E então isso tem uma implicação clínica bem interessante, interessante porque no mesmo segmento medular entram muitas informações de muitos tecidos, que seria muscular, as fáceas, a pele, né? E também os vasos. Aqui temos um esquema, sobretudo, de aferências, mas o caminho aferencial vai ser o mesmo, simplesmente de sentido contrário. O que acontece com as aferências, especialmente viscerais e vasculais, é que não existe um consenso de que isso é assim. Quer dizer, para o comitê que dá nomes à anatomia, não existe uma aferência visceral. Então, na verdade, por quê? Porque é um nervo sensitivo, é um nervo como um nervo normal, sensitivo, aferente. Só que ele continua e segue o caminho simpático ou parasimpático. Então, uns falam, não, é simpático ou parasimpático porque caminha por aqui. Outro, não, não, mas é um nervo sensitivo normal, porque é igual que um somático aferente. E aí, com uns ou outros, ainda não temos um consenso, na verdade, que acontece. Mas aqui, por exemplo, temos, eu vou conversar com vocês, aqui o corno lateral, que seria aferente, né? Entra no ganglio lateral-vertebral e aqui, nesse ganglio, para a parte visceral, ele não vai fazer uma sinapsis nesse ganglio, ele vai seguir pelos nervos esplácnicos até encontrar um ganglio, que seria, neste caso, a gente colocou, por exemplo, o ganglio celíaco. Aí, esse nervo faz a sinapsis e a fibra pós-ganglionar, que também é de fibra C, entraria para controlar a víscera. Aqui, temos um nervo vago descendo, entrando no ganglio, mas não fazendo sinapsis, que ele é pré-ganglionar ainda. E quando entra na víscera, na parede da víscera, encontra-se aqui o ganglio dele. E aqui, uma rama posterior, uma rama pós-ganglionar, entrando na víscera, ou controlando já a víscera. E aqui, em azul, bem interessante seriam aferências. Desde a víscera, que seria a mesma coisa para os vasos, o mesmo esquema. Entraria no ganglio, não faria sinapsis, continuaria pelo ganglio lateral-vertebral também, se não fazia sinapsis, entraria no nervo espinal, e aí iria para o corno posterior, tinha o corpo neuronal no ganglio sensitivo. Mesma coisa, imaginem que temos aqui, vamos desenhar aqui um pequeno músculo, se temos agora uma aferência desde o músculo, estaria aqui o receptor, e a aferência entraria pelo nervo, e aqui também estaria seu corpo neuronal, entrando também na raiz posterior. Por isso que está complicado nessa avaliação de nomenclatura anatômica, porque o nervo, a mesma coisa que o nervo somático, só que continua com o caminho visceral. Ok, vamos lá. Aqui, o que é interessante seria que temos o controle do, vamos ver, temos o sistema simpático, só está entre T1 e L2, alguns autores falam L3. Ok? Então, nesses segmentos, o que acontece é o que a gente falou agora, a aferência sai pelo ramo anterior, entra pelo ramo comunicante branco no ganglio lateral vertebral, aí ele faz uma sinapses, e tanto para a posterior, para a musculatura posterior, lembram de que estaria a divisória onde está a transversa, entrando a posterior, dando a inervação vascular, controle vascular da parte posterior do corpo, na musculatura parte vertebral, etc. E também temos outra possibilidade que é a mesma coisa, entrar no ganglio lateral vertebral, e depois do ganglio lateral vertebral, fazer sinapses, e aí pelo ramo anterior, como o Leo falou, e enervar referentemente, e pegar as referências desde a parte anterior lateral do corpo. Então, se a gente tem um problema aqui, na parte anterior do corpo, desenhamos isso aqui, entraria no ganglio e salvia de novo, para entrar aqui o corpo neuronal dele, e fazer a sinapses com a segunda neurona no corno posterior da medula. E aqui vem uma coisa bem interessante para a prática clínica. Como é que acontece nos membros superiores e membros inferiores? Porque o controle é só entre T1 e L2. Então, como faz o corpo para controlar vascularmente, e para controlar as vísceras que estão, por exemplo, no crânio, ou no pescoço, e também para controlar a vascularização do membro superior e membro inferior. Então, o GREI, ele é principal, é duas possibilidades. Eu acredito que uma é mais verdadeira que a outra, mas isso é uma opinião pessoal. Então, a referência seria, vamos colocar a referência em vermelho, temos um corpo neuronal na lateral, entra no nervo, entra no ganglio lateral vertebral, ele não faz sinapses, desce, por exemplo, aí ele faz sinapses quando encontra o nível vertebral, o nível medular, onde ele vai fazer as sinapses, por exemplo, entre L3 e o coxis. Vamos imaginar que isso é L3. Então, em T10, por exemplo, entraria pelo raiz anterior, no ganglio lateral vertebral, não faria sinapses, desceria até a altura da transversa de L3, aí ele faria a sinapses, e a segunda neurona, ou neurona pós-ganglionar, entraria no nervo já de L3, para controlar os vasos sanguíneos de L3. Por exemplo, da cara interna do joelho. Para o membro superior, eu vou colocar em verde. Então, vamos imaginar agora que estamos em T5, e que aqui temos C5. Então, a mesma coisa, temos na haste lateral, no corno lateral, o corpo neuronal do primeiro neurônio, entra no ganglio, não faz sinapses, sobre pela cadena lateral vertebral, até C5. Desculpe, por que se diz. C5, seria, por exemplo, o ganglio cervical meio. Aí ele faz a sinapses, e entra, e entra, e chega para controlar a vascularización de C5, por exemplo, o músculo deltoides. Ok? Por que é isso interessante? Porque nas aferencias, vai acontecer o seguinte. Vou colocar em cozinha, uma aferência aqui, por exemplo, um problema no deltoides, na vascularização do deltoides, aquelas dores disquémicas, por exemplo, do deltoides, vai pegar o receptor que está lá, e ele vai caminhar por C5, vai entrar no nervo C5, entra no ganglio de C5, desde a fase de sinapses, até a altura de T5. Aí ele entra no nervo, e o corpo neuronal, ele está no ganglio sensitivo, no ganglio espinal posterior de T5. E outro pé sináptico, estaria no corno posterior de T5. Então, aí temos uma relação entre C5, por exemplo, e T5. E isso, clinicamente, significa que se eu tenho um paciente com dores no pescoço, no membro superior, no polgar, por exemplo, T5 ou C6, e eu tenho bloqueios em cervicals, claro, tudo bem, mas se eu faço problemas também na região torácica, torácica meia, deveria resolver primeiro os problemas torácicos meios, ou a causa deles, antes de ir para verificar e tratar as dores do membro superior, propriamente dita. Porque se eu trato o segundo neurônio, e o problema está no primeiro neurônio, este, de novo, voltará a fazer o mesmo problema no membro superior. Então, sempre lembrem-se, se tem um problema no membro superior, no pescoço, que tem implicações na torácica ou visceras torácicas, por favor, tratem primeiro essa viscera torácica, o pulmão, o coração, e depois, verifiquem se tiver alguma mudança com respeito ao membro superior. Interessante também, porque os estudos falam que tem a parte vascular, tem também participação parasimpática, mas a gente tem que lembrar que essa parte parasimpática é só na parte visceral, não tem participação vagal, a participação parasimpática nos vasos e simplesmente na porção visceral. Não tem participação vagal ou de outro tipo parasimpática nos nervos, na vascularização dos membros superiores ou membros inferiores. Ok? Aqui o que eu estava falando antes de que é difícil verificar se o nervo é aferente, somático, mas caminha por uma via simpática ou autonômica. Então, aqueles autores colocaram aquele nome aqui de somatossimpático para denominar essas fibras. Desde então, em 1989, a gente fala um pouco assim. Aqui temos o controle vascular de todo o corpo pelo sistema autonômico. Aqui temos uma porção desde T1 a L2. E aqui seria controle diretamente no mesmo nível. Temos o controle de a sinapses e a aferência também seria pelo mesmo caminho. E só na parte, por exemplo, para o crânio ou para o membro superior, a gente vai ter que não fazer sinapses no gânglio lateral-vertebral, subir até a porção cervical e aí, quando esteja no gânglio correspondente à inervação segmentária, ir para a cabeça, pescoço, membro superior. A mesma coisa para o membro inferior. Então, as dianas das aferências, tanto visceraes como vasculais, vão estar sempre no corno posterior da espina, da coluna, da medula espinal, entre T1 e L2. E na porção no sacro. Para a porção vagais, quando a gente tem na parte visceral, mas nos vasos viscerais, vai ter até o núcleo solitário do vago. E este esquema seria bem interessante, porque aqui, vamos na parte direita, temos todas as aferências do sistema somático. Então, desde o crânio, até o tórax, com pulmão, os bronquios, coração, tudo vai entrar entre T1 e L2. Lembre-se, por exemplo, se eu tenho um problema nos vasos da mão, ele não vai entrar por cervical T5, T6, essas aferências vasculares vão entrar até aproximadamente T5, T6, T7. Ok? Então, é bem interessante clinicamente para, precisamente, para quando a gente tem problemas no membro, colocar sempre, pesquisar e verificar que não tem um problema em esses níveis, se tivessem problemas entre T10 e L2, isso vai ter implicâncias no membro inferior e entre T1, vamos fazer um esquema aqui, entre T1 e T4 vai ter implicâncias na parte craneal. Crânio. entre T5 e T8 vai ser implicâncias no membro superior e de T9, T10 a L2 vai ter implicâncias no membro inferior. Ok? Vão convergir todas as fibras aí também, a nível visceral e a nível vascular e etc. Ok? Mesma coisa aqui, esse esquema bem interessante também, na parte esquerda, a gente tem a parte somática do sistema simpático e como vemos, todas as raízes, todas, desde C1 até o coxis, ou S5, todas têm implicações para o controle vascular de cada segmento. Isso significa quando a gente não tem diretamente corno lateral, como ocorre a laranja aqui, desde T1 a L2, o que acontece? Os nervos entram no ganglio, sobram para os ganglios, no caso cervical, sobram para os ganglios cervical superior, meio e inferior e aí dan fibras para cada segmento. Ok? Para o membro inferior, mesma coisa, desde os últimos segmentos, desde T10, falamos, a L2, eles vão dar, vão passar pela cadena ganglionar e vão descer para depois fazer a sinapsis o ganglio lateral de esse nível, neste caso, L5, L4 e de aí enervar. A aferência, a mesma coisa, quando temos um problema vascular em L5, ele vai entrar, vai entrar pela cadena lateral controvértebral, subir, até o nível, por exemplo, de T12, não vai fazer sinapsis, entra na medula e faz a sinapsis no corno posterior. Ok? E isso é interessante, aqui temos, isso é a parte somática, que estaria aqui, a parte esquerda do desenho da coluna e na parte direita, tudo isso é a parte visceral, também com os vasos aqui, dos vasos intracraneais. Então, todos estes do crânio vão entrar pelo gânglio cérvica superior e vão ter uma correspondência, como a gente falou, até T4, aproximadamente. A porção torácica vai ser até também T4, coração, tem autores que falam que chega até T9, né? A parte visceral alta vai chegar até, vamos colocar aqui, T5 até T9, que seria o esplânico maior, né? entraria tudo isso, entraria aí, com a mesma, os músculos, né? Por exemplo, aqui, e temos inervações compartidas, o mesmo segmento medular pode levar inervações tanto eferentes em azul, né? Eferentes para o coração ou para o estômago e aferentes para o mesmo nível. O que significa isso? Que implicações tem? que eu tenho um problema de estômago e o paciente sente, por exemplo, uma pressão no peito. Ou no contrário, o paciente está tendo um problema de coração e o paciente o que sente é uma indigestão, um problema digestivo alto. E isso também unido com os músculos. Então, por isso que o coração dá problemas também com o estômago no membro superior, ou parte, né? do ombro, enfim. Por isso que a gente muitas vezes, clinicamente, não é tão fácil de liberar se o problema é o coração, se o problema é o pulmão, se o problema é o estômago ou propriamente do músculo. Ok, mesma coisa. Ah, esse, porque está aqui. Coloque outra. Aqui seria um esquema do do corno posterior, como é ele que ele recebe todas as informações que chegam desde os músculos, as fáceas, desde a víscera, né? Ou desde a pele. Aqui tem todos os gânglios, isso seria o gânglio sensitivo, né? Com todos os corpos neuronais dessas aferências, chegando para o corno posterior. E aí, no corno posterior, ele recebe todas as informações e vai fazer uma resposta com respeito a essa informação que ele recebeu. Então, muitas vezes, o sistema nervoso, ele não consegue, por exemplo, se a gente tem um problema visceral, o sistema nervoso não consegue dar uma resposta para a víscera e ele vai fazer uma resposta para o músculo, fazendo, por exemplo, uma contratura ou alguma coisa assim. Então, o paciente vai chegar com uma dor muscular de uma origem visceral, que se chama de reflexo, neste caso, seria viscerosomático. A causa está na víscera e o reflexo seria o soma. Para mim, este seria o esquema mais interessante. Seria em azul, aqui, estão as aferências, este seria o sistema nervoso central, as vísceras, os músculos e fáceas e aqui, a pele. Então, quando a gente pode ter uma aferência, desde a víscera, que chega até o sistema nervoso central, e o sistema nervoso central, ele pode fazer uma roda referida em outra víscera, que seria um reflexo viscero-visceral, ou um reflexo, ou, por exemplo, fazer uma, na pele, que seria também somo-somático, neste caso, viscero-somático, aqui temos a aferência, e a resposta até a pele ou até o músculo. Então, aqui temos, por exemplo, o músculo, a lesão muscular, que ele chega no sistema nervoso central, e o sistema nervoso central, ele pode dar uma resposta para o músculo também, para uma víscera, ou para a pele também. Interessante por isso, sempre lembrar de quais são os níveis que estão segmentados, onde vem esse segmento. Eu coloquei esse exemplo de C5 com T5 e de T10 com L4, por exemplo, com L3. Interessante aqui, simplesmente para apontar, como o coração, segundo o autor, que é Jenick, o coração de pericardio, ele pode chegar até T9. E o esófago, a parte de estado esófago, até T9, T10. Isso significa que esses órgãos também poderiam dar dor referidas no membro inferior, para essa comunicação entre T9 e T10 com a parte mais inferior do sistema. Então, podemos ter um problema baixo, um problema no membro inferior, por causa de um problema no esófago distal. E no crânio, a mesma coisa. Aqui, estamos com, aqui estaria o ganglio cervical superior com a sinapsis, a pré-gangliona chega de T1 a T2 e ele sobe até o ganglio cervical superior, o cervical superior entra nos vasos e ele vai se ramificando para dar a inervação autonômica a todos os órgãos e as artérias intracraneais. A mesma coisa importante é lembrar que toda essa informação vai chegar abaixo dessas artérias, entrar no ganglio cervical superior, descer sem fazer sinapsis de T1, T4 e aí entrar para fazer a sinapsis com o ganglio, desculpa, na médula posterior. Daí a importância de sempre lembrar dessas convergências aferenciais. Então, temos, como exemplo, como resumo final, entre T1 e T4 entraria todo que seria crânio, todo que seria parte do membro superior e toda parte do membro superior, todo o crânio e todo o pescoço. Entre T5 e T9, T8 e T9, seria o membro superior e as vísceras infragmáticas entre o estômago, fígado, vesícula biliar, etc. e depois, entre T10 e L2, teríamos todas as pélvicas e as lumbares mais baixas e isso misturado com o membro inferior. Bom, espero que tenha acrescentado alguma coisa. Fui muito rápido, sei, porque o tempo aprimorou, não sei se tem alguma dúvida e o Antônio T9 sempre falava que a gente deveria manter a osteopatia pura e eu falo que não, que a gente deveria não manter pura e melhorar a osteopatia. Obrigado por ter escutado e desculpe na atrapalhando sobretudo com a gente.